9-2-2-1-2-2-5-5-8-8-0-5-25-90 Sacra Produções Alô meninas, eu tenho uma missão Quero ver tu descobrir meu animal de estimação Alô meninas, eu tenho uma missão Quero ver tu descobrir meu animal de estimação Xeré não é galinha, xeré não é pavão O que é que é xeré? Meu animal de estimação Xeré não é galinha, xeré não é pavão O que é xeré? Meu animal de estimação Xeré cão, xeré cão, xeré cão Xeré cão, xeré cão, xeré cão Meu animal de estimação Xeré cão, xeré cão, xeré cão Xeré cão, xeré cão Meu animal de estimação Xeré cão, xeré cão, xeré cão Xeré cão, xeré cão Meu animal de estimação Xeré, ando estressada, sem ter o que fazer Sempre que vem pra cá, xeré quer me morder Xeré, ando estressada, sem ter o que fazer Sempre vem pro meu colo, xeré já quer descer Xeré, cá quer descer, xeré, cá quer descer Xeré, cá quer descer, bota a ela no chão, bota a ela no chão Xeré, cá quer descer, xeré, cá quer descer Xeré, cá quer descer, xeré, cá quer descer Olha, xeré, cá quer descer, xeré, cá quer descer, xeré, cá quer Eu adoro, a sensação do chão está fervendo Xeré, cá quer descer, xeré, cá quer descer, xeré, cá quer descer Xeré, cá quer descer Eu tenho a missão, quero ver tu descobrir meu animal de estimação Alô meninas, eu tenho a missão, quero ver tu descobrir meu animal de estimação Xeré não é galinha, xeré não é pavão O que é que é xeré não é guão? Xeré não é galinha, xeré não é pavão O que é que é xeré, meu animal de estimação Xeré não é mal de estimação Xeré não é galinha, xeré não é galinha Xeréão, xeréão, xeréão Eu uso mão de estimação Xeréão, xeréão, xeréão Xeréão, xeréão, xeréão Olha só que viagem Xeréando estressada Sem ter o que fazer Sempre que vem pra cá Xeré quer me morder Xeréando estressada Sem ter o que fazer Sempre vem pro meu colo, xeré já quer descer Xeré caca quer descer Olha xeré caca quer descer Xeré caca quer Você só quer descer, cané, lá não quer Xeré caca quer descer Xeré caca quer descer Xeré caca já fui, viu? Xeré caca quer descer